Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo passado eu falei que no futuro, e não disse quando, ia ter um vídeo sobre gigantes. Naquele momento, ou uma semana atrás, eu ainda não sabia quando. Agora, uma semana depois, e 104 páginas de roteiro depois, eu sei. Hoje nós vamos falar a respeito de gigantes. Gigantes seriam seres humanos com uma estatura elevada, desde 3 metros até valores incompreensivelmente grandes. Eles estão presentes em múltiplas mitologias e religiões ao redor do mundo. Eles seriam sustentados por uma mirilha de evidências, como fotos, vídeos, ossos, exemplares vivos, múmias, objetos gigantes, construções gigantes, construções megalíticas, pegadas. E tem até mesmo uma notícia de que a Smithsonian teria trabalhado para ocultar evidências de gigantes no começo do século XX. Esse é o assunto do vídeo de hoje. A matéria fica por conta do portal R7, que cita 11 descobertas que provam que gigantes existiram na Terra. A minha abordagem é semelhante à do vídeo dos Skinwalkers e provavelmente vai ser semelhante à abordagem que eu pretendo usar em vídeos de criptozoologia. Os Skinwalkers foram uma dessas gigantes, de certa forma, sim, também. Em que a gente explica cada tipo de evidência e a gente categoriza os achados mais famosos nesses tipos de evidência. Porque, claro, falar de todo achado mais famoso não dá, porque a gente tem muito achado famoso. E muitas vezes a gente vai acabar repetindo as mesmas conclusões, então não fica um vídeo legal. Mas categorizar os achados em sessões e explicar como que eles são explicados de acordo com o mundo real é uma estratégia muito mais eficaz pelo que eu tenho testado, tanto no vídeo dos Skinwalkers como nesse vídeo aqui. Então os tópicos são esses aqui. Ossos de megafauna, vestígios de megafauna, pessoas com gigantismo, montagens com gigantes vivos, com esqueletos, esculturas, múmias forjadas, gigantes em montanhas, grandes objetos, grandes construções, construções megalíticas, pegadas, desenhos de gigantes e relatos indistinguíveis. E aí depois a gente desmente alguns boatos que são frequentemente propagados por aí. E assim, então, nós chegamos na conclusão. Esse não é um vídeo sobre Tartária. Eu já falei de Tartária aqui no canal. Vocês pediram pra caramba. Eu também tirei uma semana pra falar de Tartária. Eu falei de Tartária faz um ano, 2 de março de 2022, um pouco mais de um ano. Sobre dilúvio, eventualmente vai ser abordado, se temos evidências arqueológicas ou não de um dilúvio global ou local. Gigantes não humanos e humanos petrificados. Cobra gigante, pássaro gigante, qualquer coisa gigante que não seja humana. Isso entra mais em criptozoologia. Gigantes de todo tipo petrificados eu quero fazer no futuro. Não sei se eu vou pegar agora, eu tô meio de saco cheio de falar de gigante. Então talvez vai demorar um pouquinho, mas eu pretendo fazer. E construções megalíticas também é um tema que eu quero abordar no futuro. Algumas pessoas argumentam que somente gigantes, gnomos e dragões estão presentes em toda cultura da Terra. É difícil de analisar essa alegação porque você precisaria analisar toda a cultura da Terra literalmente. A gente não tem uma lista exaustiva de todas as culturas da Terra pra analisar. E algumas pessoas incluem outras criaturas nessa lista. Por exemplo, unicórnio, sereias e assim por diante. Mas de qualquer jeito, a gente tem a alegação de que gigantes são bem populares em várias culturas ao redor do mundo. Que seria impossível que todas essas culturas concordassem entre si sem ter contato. Ao menos que elas estivessem descrevendo seres reais e não seres inventados. Nessa sessão a gente vai analisar esse primeiro argumento e na próxima a consequência dele. Que é que gigantes existiriam então. Pra gente localizar gigantes, a gente vai partir de um conceito simples. Que é um gigante, um ser humano cujo corpo é maior que o usual. Então a gente não está interessado em animais gigantes. A gente está interessado em gigantes antropomórficos. Fora isso, qualquer característica é válida. Na mitologia greco-romana a gente tem gigantes que são filhos de Urano e Gaia. Eles foram enviados por Gaia pra atacar o Monte Olimpo. Eles foram derrotados por Édrecles. Os gregos achavam que alguns deles permaneciam ainda sob a Terra. E quando eles estavam inquietos, eles provocavam terremotos. Outra criatura da mitologia greco-romana é o Ciclope. Que é descrito em três variedades. A gente vai falar, eu quero fazer um vídeo no futuro de Ciclope. Porque tem coisas interessantes pra falar sobre. Parte deles são filhos de Urano e Gaia também. Eles são aprisionados por Urano. Zeus liberta eles. E como recompensa, eles forjam armas pra vários deuses, incluindo Zeus. Alguns Ciclopes também, antes do mito de Efespo, eram conhecidos especialmente por forjar arma pra deuses. Na Odisseia de Homero, os Ciclopes são uma tribo de pastores semi-civilizados. Em outras, são responsáveis por construir paredes de prédios micênicos. Já os Genenes são gigantes de seis braços que habitam uma ilha. Uma outra terra perdida, a Hiperbórea, é dita ser governada por gigantes de três metros de estatura. A gente tem ainda os Hecatônquiros. São gigantes monstruosos com cinquenta cabeças e cem braços. E a gente tem ainda os Lestrigões, que são gigantes canibais que habitavam a região da Sardênia. Aí a gente tem as religiões abrâmicas. O livro de Gênesis relata sobre os Néflin. Algumas vezes são traduzidos como gigantes. Algumas pessoas interpretam assim, outras não. Gênesis 6, 4, lê que naqueles dias havia Néflins na terra. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Então os Néflin tiveram filhos com os seres humanos, com as mulheres humanas. E elas produziram filhos que alguns interpretam como gigantes. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Outras passagens fazem referência a gigantes. Alguns interpretam como Néflin. Após o Dilúvio, a gente tem números 13 a 33, que ali vimos também os gigantes, descendentes de Enak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Amos 2, 9, lê. Fui eu que destruí os amorreus diante deles, embora fossem altos como o cedro e fortes como o carvalho. Eu destruí seus frutos em cima e suas raízes embaixo. E Josué 12, 4, lê. Como também o termo de Og, rei de Bazan, que era do restante dos gigantes e que habitava em Astarote e em Edrei. Vários povos cristãos mantêm lendas que não estão relacionadas com a Bíblia diretamente a respeito de gigantes. Os armênios têm o Raik, que é o fundador da nação, que era um gigante guerreiro. Os básicos acreditam que gigantes são seres de força formidável e caráter bem rigoroso, que criam construções megalíticas e que optaram por não se converter ao cristianismo. Eles vivem na floresta, conforme costumes antigos. No século XIX, a gente tem um historiador dinamarquês chamado Saxogramáticos, que apontou que gigantes eram responsáveis por criar monumentos megalíticos. Mais uma vez, algo que os ingleses também acreditavam quando eles associavam paredes de pedra aos gigantes e os irlandeses também quando eles associavam as colunas de basalto do Giant's Causeway como sendo de gigantes. Na verdade, hoje a gente sabe que essas colunas de basalto são formadas por lava. Se eu pesquisar aqui por Giant's Causeway, você vai ver do que eu estou falando. A gente até já falou dessa formação aqui, não lembro em qual vídeo, mas eu lembro de ter apresentado ela para vocês. Na Holanda, gigantes são associados com detalhes do terreno, por exemplo, como responsáveis por criar canais de água e colinas. Em outras lendas, os gigantes são seres malignos que roubam, ameaçam e matam moradores locais e viajantes. Romantes medievais a respeito de gigantes trazem eles como antagonistas, muito raramente como aliados. No folclore inglês, gigantes são às vezes alívio cômico, são estúpidos, são manipulados facilmente. Os búlgaros acreditam que Deus criou três gerações de seres para habitar a Terra. Anões, gigantes e humanos. Anões e gigantes não eram aptos para continuar na Terra. Gigantes viviam em montanhas, tinham cerca de três metros de altura, tinham força muito poderosa e comiam carne crua. Eles lutavam contra dragões, mas eles tinham uma fraqueza, Amora. Se eles ficassem presos num pé de Amora, eles não conseguiam escapar e eles morriam perecendo ali. Por isso eles ofereceram sacrifício aos pés de Amora. Na mitologia nórdica, a gente tem gigantes de fogo, de gelo ou da montanha. Gigantes fazem parte da época do Ragnarok. Eles devem invadir Asgard no Ragnarok e lutar contra os deuses até que o mundo seja destruído. A mitologia japonesa tem o Gashadokuro, um espírito que toma forma de um esqueleto gigante feito de crânios, de pessoas que morreram na batalha e tem mais de dez metros de altura. Esse gigante anda às duas da manhã atacando e comendo humanos quando vê. Outro gigante, o Daidaraboki, é conhecido por construir lagos, montanhas e até nações. A mitologia chinesa conta sobre o Kaufu, um gigante que queria capturar o sol, mas morreu de sede quando ele andou do leste ao oeste e tomou rios inteiros nesse caminho que ainda assim não foram suficientes. Algumas versões dizem que a clava que ele carregava se transformou em florestas e o corpo se transformou em uma cadeia de montanhas. Pangu é um gigante peludo com chifres na cabeça e pulgas no corpo que criou o céu e a terra com um machado e quando morreu, cada parte do corpo deu origem a elementos naturais como rios, florestas vindas do pelo, animais vindas das pulgas e a terra fértil vinda dos seus músculos. No jainismo, que é uma religião indiana, o tempo é cíclico e ocorre em eras. E nessas eras, a altura e a longevidade dos seres humanos varia, aumenta e diminui de forma cíclica. Então a gente tem épocas em que as pessoas têm 10 mil metros de altura, vivem milhares, dezenas de milhares de anos e épocas em que as pessoas vivem pouquíssimos anos e têm 60 centímetros de altura. Uma outra lenda conta a respeito de 10 gigantes guerreiros que participavam de um exército. Já no hinduísmo, a gente tem os devas e os azuras, que são semideusas com capacidades sobre-humanas, bons e maus. Devas são bons, azuras são maus, que após a criação ficam com o céu e o submundo e batalham entre si. As tribos africanas também têm lendas envolvendo gigantes. Os Cuba do Congo têm o Bumba, é um gigante que criou a terra a partir das águas primordiais e da escuridão. Ele vomitou o sol, a lua, as estrelas e nove animais e homens que criaram os outros animais e todo o resto do mundo. O Senna do Zimbábue tem um cara chamado Makoma, que é um garoto que mergulha num rio, volta como um homem e decide sair pelo mundo para se tornar um herói e nisso ele batalha contra vários gigantes e os escravias. Na América Latina a gente tem algumas instâncias de gigantes. Os chilenos contavam de gigantes que brincam com barcos, levando eles de um porto a outro. E também de gigantes que conseguem esmagar humanos com os pés e são tão altos que quando deitados alcançam do mar até as montanhas. Claro que no Chile isso não é muito parâmetro, mas ainda assim é uma distância considerável. A gente tem uma cidade mítica chamada Tololopampa, que é dita ser guardada por um gigante, que se um humano vê esse gigante em seus afazeres, ele tem boa sorte para o resto da vida. Os incas tem o Huari, um deus da água, tempestade, agricultura e guerra, que é gigante e é capaz de se transformar num puma, numa cobra ou no próprio vento. Os aztecas tem os Kinametsin, que construíram cidades e habitaram a terra numa era passada, mas foram punidos pelos deuses porque não os veneravam. E o folclore brasileiro tem o Gorjala, um gigante de pele negra que habita as serras do Ceará e usa uma tanga feita de tartaruga, capturando humanos para comê-los. Tem muitos gigantes na mitologia das tribos americanas. Nas tribos da costa oeste americana e canadense, lá para cima, na região do Pacífico, a mala é um gigante que apoia a terra, equilibrando-a num eixo rotativo, e anualmente ele recebe uma aplicação de óleo de pato nos músculos. Se um dia matarem todos os patos, o óleo acaba e o mundo acaba também. Tribos da região dos grandes lagos tem o Gaó, um gigante canibal que arrancava árvores. Na mitologia dos tribos da Grande Bacia, a gente tem o Citeka, que é uma tribo composta de homens de alta estatura, de acordo com as lendas, que foi expulsa da região depois de uma guerra. Os Cherokee, por sua vez, tem o Tsukalou, uma raça de gigantes que habitaria o oeste remoto americano. Na Oceania, os habitantes de Fiji têm os Dentes Flamejantes, que é um gigante que era tão grande que os seus dentes pareciam com madeiras queimando. Ele atormentava vilas e comia pessoas. Os Maori têm os Maero, que são gigantes habitantes das montanhas e florestas selvagens, violentos e malevolentes. Os habitantes australianos, os aborígenes, possuem o Tardiridimbo, um gigante canibal que foi derrotado pela família de um caçador que o matou. Então sim, múltiplas culturas ao redor do mundo trazem sim conceitos envolvendo gigantes e o fizeram de forma muito provavelmente independente. Não faz sentido que essas culturas tenham se comunicado e produzido esses conceitos, ou tirado de uma raiz comum que todas elas conheciam. Em algumas circunstâncias, esses gigantes estão diretamente envolvidos em mitos e têm habilidades sobrenaturais. Mas em outras, nem tanto. São seres de alta estatura que têm comportamentos variados, muito variados. A gente tem gigante canibal, gigante ilegal, gigante estúpido, enfim, uma variação muito grande. As culturas não costumam concordar em como que o gigante vive ou se parece, além de estatura e força. Força é uma consequência da estatura. Você pode dizer que isso é um indício de que cada cultura inventou gigante conforme o que fazia mais sentido para ela. Mas uma pessoa pode dizer de forma válida que gigantes não são animais que tendem a ser mais ou menos iguais. Gigantes são mais perto de humanos. Então a gente tem humano bom, humano ruim, humano estúpido, humano canibal. Portanto é normal que nós tenhamos gigantes com essas características também. Porém, concluir que a existência de uma crença comum entre gigantes se deve à constatação de que gigantes existiam, a gente vai provar nas próximas sessões que é precipitado, porque o conceito de um humano de grandes proporções é relativamente simples. Isso é auto-explicativo. E b, existem alguns elementos que toda cultura entra em contato, a partir dos quais você pode erroneamente concluir que existiram gigantes no passado ou que podem existir gigantes no presente. O primeiro desses elementos são os ossos de megafauna. Desde os tempos antigos, as pessoas solicitam provas da existência de gigantes e elas são confrontadas com ossos que parecem com de humanos, mas têm proporções muito maiores. Humanos e outros animais vertebrados são partidas de um ancestral comum e os ossos de animais vertebrados tendem a ser semelhantes. Dá uma olhada nessa foto aqui, que tem osso de camundongo, de rato, de coelho, de cachorro, cabra, ovelha, porco, macaco sul-africano, macaco rezo, babuíno e humano. Perceba que os ossos são bem parecidos mesmo. Aqui está no espectro pequeno, então você poderia erroneamente também concluir que gnomos existem por causa disso. Mas a gente daqui a pouquinho vai chegar, por sua vez, no espectro grande. É mais difícil você concluir que gnomos, perdão, existem por causa disso, porque é claro, as pessoas matam animais menores como cabra, ovelha, porco, etc. E percebe que esses ossos são parecidos com os de humanos e são pequenos. Mas no espectro maior, muitas tribos não tinham tanto contato assim, tirando boi, cavalo, vaca, não tinha contato com elefante, por exemplo, na América do Norte, de um bom tempo para cá, desde a época dos mamutes até o presente. Evidentemente, o mesmo vale para animais extintos. Alguns animais extintos ficavam bem grandes. Eu vou mostrar algumas fotos disso. A gente tem um osso de mamute, aqui você pode ver o tamanho, é do tamanho do tórax para cima desse cara. E aqui você pode comparar o mamute propriamente. Perceba que a perna do mamute já está na altura de um cara de 1,80. A gente tem o mastodonte, mastodonte é semelhante ao mamute. E eu quero dar ênfase no dente, porque a gente tem dente de mastodonte que é dito como dente de gigante. A gente tem o mastodonte mais uma vez. Perceba que se você tem a parte superior do crânio, fica na cara que não é um ser humano. Mas e se você só tem a mandíbula inferior? Tem muitos casos em que as pessoas só têm a mandíbula inferior e usam isso para concluir que é uma mandíbula de gigante. E eu não culpo elas, porque é muito parecido mesmo. Olha só, nós temos aqui então a mandíbula inferior e aqui uma mandíbula humana. É muito parecido. Você pode muito facilmente concluir que uma é gigante e vice-versa. Para referência, isso aqui parece até pequeno, mas dá uma olhada no tamanho aqui. comparado com um ser humano e você já pode perceber que, sim, é uma mandíbula inferior muito grande. Megatério. Megatério era uma preguiçona gigante que não subia em ar. Ele ficava na terra, cavava o túnel. Dá uma olhada na mão, que é do tamanho da cabeça de um ser humano. Dá para confundir. E, claro, dinossauro. Dinossauro é o mais difícil de você conseguir osso, considerando que você é um povo antigo. Mas ainda pode acontecer, ainda eventualmente isso pode aparecer. Dá uma olhada no tamanho do osso de um diplodoco, por exemplo, um saurópode. Assim, quando as pessoas eram confrontadas com ossos do tipo, e dada que não haviam animais vivos nessas proporções na maioria dos lugares do mundo, era natural e tentador que os povos antigos deduzissem que eles pertenciam a animais antigos de grande estatura ou mesmo a humanos de grande estatura. E era mais interessante que fosse de humanos. Assim, múltiplas fontes na época até estaram ossos de gigantes, provavelmente, na verdade, se referem a ossos de megafauna ou dinossauros. A gente tem o Hernán Cortés, que foi presenteado com o osso de um gigante que os ancestrais de uma tribo tinham derrotado. Provavelmente, era um osso de megafauna. E o Santo Acostinho encontrou um molar gigante. Provavelmente, pertencia a um elefante pré-histórico. O Heródoto reporta que os ossos de Orestes, um gigante, foram encontrados. Estudos apontam que isso ocorreu provavelmente num local que tinha um lago onde múltiplos animais gigantes pré-históricos morriam e, eventualmente, tinham seus fósseis revelados pela erosão. Outros casos têm evidências físicas. A gente tem o gigante de Castelnal, que foi concluído a partir de um úmero descoberto em 1890, mas em 2022 foi identificado como pertencente a um urso de caverna, conforme está na imagem aqui. A Catedral de Santo Estevão tem, supostamente, um osso de gigante que ajudou a construir uma porta de grandes proporções. A gente vai falar da porta daqui a pouquinho, mas o osso a gente vai falar agora. Esse osso é um osso de mamute e não de gigante. Em 1613, pedreiros, supostamente, descobriram uma tumba com um osso de gigantes com a inscrição Teutobotius Rex. A gente não sabe se eles, de fato, acharam a tumba, mas eles mostraram esses ossos e ainda hoje a gente tem esses ossos. Na época mesmo, as pessoas classificaram como ossos de elefantes e hoje a gente sabe que eram ossos de Denotério. Denotério é também um tipo de elefante pré-histórico. Então, ao passo que em classificar como osso de elefante seco, assim, está errado, Denotério está certo. Eram ossos de Denotério, conforme você pode ver aqui na imagem, que eram um tipo de elefante. Então, não estava de tudo errado. Em outras circunstâncias, ossos de megafauna eram exibidos como de gigantes e eram montados como esqueletos humanos com partes faltando, que nunca fizeram parte do esqueleto original. A gente tem um caso aqui, de 1846, em que um esqueleto de gigante foi composto com ossos de um jovem mastodonte. E o crânio, que tinha formato humano, tinha sido forjado em couro e madeira, de forma que apenas a mandíbula inferior era original. Mesmo a mandíbula inferior que eu acabei de mostrar aqui. Então, pegaram somente essa mandíbula inferior aqui, fizeram um crânio humano de madeira e de couro e exibiram como se fosse um crânio de gigante. Então, muitas vezes as pessoas iam lá e falavam Nossa, a gente viu um crânio de gigante, a gente viu um esqueleto de gigante. E aí posta no jornal e tal. Mas, na verdade, elas viram uma reconstrução de um esqueleto de gigante feita com pedaços de ossos de megafauna e combinados, unidos, formando um esqueleto humano, mesmo não sendo esse o caso. É natural que você se pergunte. Ok, hoje a gente sabe que os ossos não pertencem a gigantes. Mas por que os povos antigos não chegavam na mesma conclusão? Porque dificilmente você vai encontrar um fóssil inteiro. Eu sei que no filme você encontra lá um dinossauro sendo escavado inteirinho e tal. Isso não costuma acontecer no mundo real. Acontece sim, mas é raro. Geralmente você encontra uma peça individual. Um fêmur, um úmero, um dente, uma mandíbula e só. Você não vai encontrar o esqueleto inteiro. Então é muito mais provável que as pessoas encontrassem mesmo apenas fragmentos do animal completo e não animal completo. E aí elas davam o significado que mais fazia sentido, considerando que eles tinham apenas um osso individual e não o esqueleto inteiro. Isso deu origem primeiro à mitologia, depois as anedotas de esqueletos de gigantes. Portanto, o primeiro elemento comum que todas as culturas têm são esqueletos de megafauna. A própria família de elefantes, mastodontes, etc. esteve em todo o mundo, conforme você pode ver aqui. Então é natural que pessoas do mundo todo encontrem esse esqueleto e apenas pessoas da África e da Ásia, de regiões particulares, teriam a possibilidade de comparar com o esqueleto de elefante e falar não, isso aqui é um esqueleto de elefante. Nas Américas e na Europa, os caras não tinham muita noção do que seria um elefante até tempos bem lá para frente, não no passado. Agora de vestígios de megafauna. No caso de dragões, a gente acredita que pegadas de dinossauros e dentes de raptor, garra de raptor, dentes de megalodon, etc. poderiam ser confundidos com elementos de dragões. Mas gigante, pegada de gigante, não dá para você associar com pegada de dinossauro, porque dinossauro não tem formato de pé humano. E a gente tem alguns casos de seres, por exemplo, gigantoptecos, que tinham uma forma símia e tinham um pé grande, mas não faz sentido a gente imaginar que contos de gigantes foram influenciados por pegadas de gigantoptecos. Até onde eu conheço, se a gente conhece alguma pegada de gigantoptecos, é pouquíssima. Eu não conheço nenhuma pegada de gigantoptecos, então eu não acho que essa hipótese seja válida. Mas o pessoal de Rattanabá, lá daquele vídeo que eu já falei, da galera do ET Bilu, exibiu um túnel. Esse túnel teria marcas de unhas gigantes. E aí deram a entender que isso aqui seria um túnel cavado por um gigante. Isso aqui é um vestígio de megafauna, feito por um megatério. Aquela preguiçona gigante cavou isso aqui. Entrou aqui na Terra e foi dando patada até cavar o túnel. E é isso. É simplesmente um túnel de megatério, e não um túnel cavado por gigantes. Outra coisa que existe desde que o mundo é mundo e todas as culturas tiveram acesso são pessoas com gigantismo. Gigantismo é um distúrbio que provoca a produção excessiva do hormônio do crescimento. Em humanos, isso provoca altura acima dos intervalos normais. Desde que a gente registra a altura de uma forma verificável e confiável, a pessoa mais alta que nós temos notícias é o Robert Wadlow, que atingiu 2 metros e 72 centímetros e faleceu aos 22 anos. Aqui uma fotografia do Robert Wadlow. Já por sua vez, a pessoa mais alta viva no momento da produção desse vídeo é o Sutan Kosen, que tem 2 metros e 51 centímetros e tem 40 anos, conforme essa imagem aqui mostra pra gente. Casos de gigantismo estão presentes em qualquer cultura, como eu disse, e certamente influenciaram na mitologia. Então, fulano chegou até 2 metros e 30, até quanto será que ele cresceria se ele não tivesse falecido, por exemplo? Essas perguntas certamente motivam, fazem com que você especule que talvez possam existir pessoas gigantes que, inclusive, conseguem viver bem com essa estatura. Porque pessoas que sofrem de gigantismo também sofrem de uma série de outras condições decorrentes disso. Essas duas pessoas aqui, na verdade, usavam bengala em boa parte do tempo. Porém, faz com que você especule, e será que as pessoas podem crescer nesse ponto e serem funcionais? Dessa forma, a gente pode ter a origem, assim, de mitos de gigantes. Pra você ter uma ideia de como isso era presente em todas as culturas, a gente tem aqui exemplos de um esqueleto completo do ano 300 em Roma, com 2 metros, e um farol egípcio com 1,87m. Esse 1,87m é ok, não chega a ser gigantismo, tá acima da média, mas ainda tá dentro do padrão. Mas pra época era um esqueleto consideravelmente alto. A gente vai falar mais adiante a respeito disso. Então, casos individuais de pessoas com até 2,70m não são casos válidos de gigantes, tal qual a mitologia relata. Esses casos são explicados por pessoas sofrendo de gigantismo. Então, quando a gente pega uma foto antiga que mostra um suposto gigante, inclusive eu fiz isso no vídeo da Tartária, por exemplo aqui, faz uma busca reversa na foto, descobre o nome da pessoa, e descobre a altura da pessoa, e a gente sempre conclui que são casos clínicos de gigantismo, e não gigantes que fazem parte de uma raça de gigantes, e assim por diante. Não, são pessoas que sofrem de um distúrbio que provoca crescimento elevado, e fazem então com que elas tenham altas estaturas. Aqui a gente tem os irmãos Hugo, eles têm 2,30 e 2,20. Um irmão, eles têm alturas diferentes. Essa foto aqui é uma perspectiva forçada, tá? Nessa foto aqui ele tá perto, e o trem tá longe. Ele é alto, mas não é tão alto assim pra poder tirar uma foto nesse estilo aqui. Aqui a gente tem o Feodor Magno, com 2,39 metros. Perceba que ele é bem alto também. Aqui nós temos duas pessoas com 2,40 e 2,20, posando em Cachemir, ao lado de um cara chamado Professor Hicalton. Então são mais dois gigantes também, que são apenas pessoas com gigantismo. Aqui nós temos o Zanshikai, com 2,40 metros. Aqui nós temos uma pessoa no circo do Barnum. A altura não foi documentada, mas a gente pode fazer uma escala aqui e a gente vai ver que é simplesmente uma pessoa com gigantismo e não um gigante. Aqui nós temos a Anna Haylin Bates, com 2,41 metros. Aqui nós temos o Gabriel Monhane, Monhane, acho que a pronúncia é essa, com 2,45 metros. Aqui a Ella Ewing, com 2,54 metros. Então ela era bem alta também. Aqui nós temos a Dora Helms, com 2,31 metros. E aqui nós temos o Charles Barney, com 2,31 metros, conforme uma medida confirmada no seu esqueleto. Essa imagem aqui tá muito exagerada. Ele não chegava... Na verdade, talvez ele até conseguisse superar a altura de uma porta, mas a imagem do homem aqui tá exagerada. E até só você ver que a cadeira tá bem maior também que uma cadeira usual. Então o homem tá menor do que um homem usual. Pessoas com gigantismo, além de enfrentar problemas em vida, podem ainda ter seus esqueletos associados a boatos sobre gigantes. O Charles Barney, esse mesmo cara aqui, tem o seu esqueleto, tinha até pouco tempo atrás, pelo menos, o seu esqueleto exibido. Aqui a Rainha Elizabeth, a própria, que faleceu faz pouco tempo, ela vendo esse esqueleto. E ele implorou que o esqueleto dele não virasse peça de museu. Ainda assim virou. E faz pouco tempo que esse esqueleto finalmente teve a dignidade que ele merecia e foi retirado da exposição, conforme o Charles desejava na época. Então, essa fotografia é mostrada como evidência de gigantes, mas mostra apenas uma pessoa com gigantismo. E se eu cortar a imagem do jeito que está na tela aqui, dá a impressão de que esse esqueleto está no chão. Mas esse esqueleto não está no chão, esse esqueleto está em cima de uma vitrine que é um pouquinho alta. Então, a proporção entre a Rainha Elizabeth e o esqueleto não é absoluta. Você tem que considerar que o esqueleto já está mais alto mesmo. Portanto, ele dá essa impressão de ser mais alto do que o que ele realmente é. Outra imagem traz um esqueleto que pertence a um homem chamado Gigante de Kentucky, só que esse gigante tinha 2,31 metros. Mais uma vez, pessoa com gigantismo. Uma fotografia publicada pelo portal R7 dizendo os cientistas jamais resolveram o mistério dos esqueletos gigantes encontrados nos Estados Unidos. Traz aqui um esqueleto cuja legenda é 7 e 2 polegadas. 7 pés, perdão, e 2 polegadas. Isso dá 2 metros de 18. Eu resolvo esse mistério com uma única palavra, tá? Gigantismo. Pronto. Não tem mistério nenhum isso aqui. É um esqueleto de uma pessoa que sofre de gigantismo e isso, não tem nada de mais. Não é como se tivessem encontrado mil esqueletos desse tipo no mesmo local. É como se tivessem encontrado um esqueleto com essas propriedades e, de fato, isso acontece. Pessoas sofrem de gigantismo, pessoas que sofrem de gigantismo morrem e, quando elas morrem, elas têm um esqueleto que sobrevive ao tempo. Não tem mistério nenhum nessa história. Alguns casos achados arqueológicos de pessoas com gigantismo ou de pessoas com autoestatura, então, são muitas vezes chamados de gigantes e a mídia polemiza e o público lê só o título e assume que é gigante tal qual que está na Bíblia, tal qual as pessoas acham que existiu. Uma matéria sobre um cemitério de gigantes na China revela que, na verdade, os esqueletos tinham 1,75m. Para o período, isso é decepcional, mas, convenhamos, isso não é nada fantástico hoje em dia. A pessoa que tem 1,75m está na média hoje em dia. Não está nem acima da média. E a gente tem uma matéria que fala sobre um buraco cheio de mãos gigantes. Aquele uso-termo, Pits Full of Giant Hands, a gente imagina que seja um buraco com 100, 200 mãos. Não. Tinha 16 mãos divididas em 4 buracos, mãos direitas. Isso reflete uma prática antiga que um soldado cortava a mão direita do seu inimigo e apresentava para trocar por ouro, então, não tem mistério no porquê isso aconteceu. E os artigos originais não mencionam que essas mãos eram gigantes. São mãos. Nada diz que são mãos gigantes. Isso foi um adjetivo adicional que algumas matérias colocaram sem base no artigo original que você encontra nesse link aqui que você pode ler mais a respeito. Aí, gente, tem uma coletânea no Reddit que aponta situações em que esqueletos de gigantes foram encontrados e a Smithsonian se envolveu. E aí você já pensa, nossa, peraí, será que a Smithsonian realmente está envolvida em achar esqueletos de gigantes? Não, exatamente. Está envolvida em escavações, sim, a Smithsonian está envolvida em muitas escavações e algumas delas acharam pessoas com gigantismo, porque, pasmem, pessoas com gigantismo existem. Temos aqui uma de sete pés, isso dá 2,13m, sete pés de quatro polegadas, isso dá 2,23m, sete pés de cinco polegadas, isso dá 2,28m. Todos esses casos não dizem nada sobre gigantes fantásticos, só dizem pessoas com gigantismo. Sim, a Smithsonian esteve envolvida em escavações que achou pessoas com gigantismo. A Smithsonian está envolvida em muitas escavações, algumas delas revelam esse tipo de achado e o Smithsonian tem interesse nesse tipo de achado. Então, não tem nada de anormal aqui. São esqueletos, como eu disse, de pessoas com gigantismo. Outro caso em que ossos normais são considerados pertencentes a gigante é o caso da caverna Lovelock. Muitas tribos locais apontam a Lovelock como o cemitério do Citecá. Nas primeiras escavações a gente tem resultados a respeito de mineiros que encontraram um corpo com 1,98m e outro com 2,44m ambos com cabelos vermelhos e os gigantes canibais da lenda seriam de cabelos vermelhos. Depois a gente tem estudos que indicam que os cabelos vermelhos parecem ser por causa da terra e não porque o cabelo era vermelho porque o cabelo tende a perder a pigmentação conforme ele fica enterrado conforme o corpo vai se decompondo e essas alturas estão dentro do que a gente espera para pessoas com gigantismo. Agora, alguns jornais alegaram terem achado esqueletos com até 3 metros mas ninguém nunca encontrou esses esqueletos propriamente. Ninguém sabe onde estão. Se esses esqueletos existiram a gente não sabe onde está porque é desconhecido. Outros corpos de estatura normal porém e cabelos de cor normal foram encontrados além de múltiplos artefatos. Agora um clipe do alienígenos do passado apresenta um crânio esse aqui compara com uma arcada dentária normal e fala é um crânio de gigante. Não é. Por que que dá a impressão que esse de baixo é muito maior que o de cima? Porque são duas parábolas a gente pode aproximar com uma parábola matemática um x quadrado da vida e a parábola de dentro sempre parece menor que a parábola de fora para uma impressão de ótica. Agora quando você pega o contorno traçado eu fui no Photoshop abri uma camada nova desenhei manualmente aqui o contorno quando você coloca um contorno copia esse contorno e coloca em cima da segunda mandíbula você vê que não. Está na mesma proporção. está um pouquinho menor o contorno é um pouquinho menor de fato mas isso pode ser por várias razões pode ser que um esteja abaixo da média e o outro na média um esteja acima da média e o outro na média ou ainda pode ser que um esteja acima e o outro esteja abaixo então no final não dá para dizer muita coisa mas definitivamente não é um gigante está muito pequeno para ser um gigante está muito parecido com o tamanho de um esqueleto normal para a gente poder chamar isso aqui de gigante. Agora a gente tem montagens digitais isso inclui qualquer imagem de gigante que as pessoas compartilham digitalmente e que seja feita de forma enganadora algumas são produzidas simplesmente colando pessoas normais andando em cima de imagens aumentadas no cotidiano então a gente tem por exemplo aqui essas imagens que aparecem gigantes no canto aqui e aqui a gente vai falar de cada uma delas daqui a pouquinho e vai mostrar vamos começar com essa aqui que mostra uma caverna uma pessoa uma pedra e um gigante dentro da caverna sinto dizer que nem o gigante nem a pessoa nem a pedra existem na original a original veio do portal da Al Jazeera você encontra aqui e aqui nós temos a imagem da caverna propriamente dita e a caverna não tem gigante não tem ninguém aqui e não tem pedra aqui parabéns você marcou todos os elementos que você photoshopou na imagem original aqui nós temos um gigante andando em Nova York mas a imagem original infelizmente não traz gigante nenhum conforme você pode acabar de perceber aqui ah isso aqui é um gigante não isso aqui é uma pareidolia tá certo isso aqui é uma sombra na parede que tem um formato mais ou menos humano mas não traz nenhum gigante também essa aqui teria um gigante sentado tá bem difícil de ver mas de qualquer jeito na imagem original não tem ninguém sentado aqui essa aqui teria um gigante pastoreando aí as ovelhas também não tem nada é uma imagem da zona rural do Canadá essa aqui aliás se for ver não a minha hipótese seria de que esse gigante seria um ctrl c ctrl v de alguma versão aqui mas não é não sei de onde ele pegou claro a imagem da pessoa mas a imagem original não tem nenhuma pessoa isso é mais que suficiente aqui nós teríamos também um gigante no meio da cidade não é o caso mais uma vez e aqui claro a imagem original que mostra ruínas da Indonésia não tem nenhum gigante mesma coisa vale aqui isso aqui mostra um castelo em Sussex no Reino Unido e além das montagens desse estilo a gente tem cenas de filmes a gente tem esses shorts aqui tiktok etc bem famoso que mostra um gigante andando no meio da civilização mas na verdade é uma cena de um filme japonês chamado Big Man Japan você pode encontrar nesses dois links aqui a respeito você vai ver que o filme é justamente a respeito de um gigante eu tenho o adblock não sei porque ele está exibindo anúncio para mim não deveria mas enfim aqui a gente pode ver as mesmas cenas que apareceram no Youtube e aqui outras cenas que trazem o gigante em questão e aqui a gente tem uma espécie de review a respeito desse filme temos uma crítica do filme e montagens com esqueletos de gigantes outras montagens são feitas não com gigantes vivos mas sim com esqueletos de gigantes aqui a gente tem uma série de imagens de esqueletos de gigantes que foram feitas para vários concursos de fotomontagens você encontra aqui nessa página a respeito da Design Crowd que traz aqui esqueletos de gigantes que parecem muito reais para serem uma montagem uma farsa mas eles são uma farsa e aqui em cada um deles você clica você é levado a uma página de um concurso chamado Archaeological Anomalies tem um, dois, três, quatro e assim por diante e o tema é basicamente esse fazer Photoshop de coisas que são arqueologicamente impossíveis por exemplo essa imagem aqui do astronauta perto de uma pedra com inscrições na lua ou essa imagem do feto em âmbar e assim por diante então essas imagens aqui que eu estou mostrando para vocês de gigantes esqueletos sendo encontrados todas elas são feitas para esse concurso então todas elas são falsas são Photoshop feito para um concurso a gente tem um filme chamado The Orion Conspiracy esse filme é um mokumentário mokumentário é um filme de ficção feito na forma de documentário The Office é um tipo de mokumentário só de comédia mas a gente tem vários outros sérios que são ficção que aborda conspirações civilização lunar telepatia harp gigantes ovnis antimatéria etc e aqui na sessão a respeito de gigantes a gente tem várias imagens que foram produzidas para esse filme que também são forjadas o gigante aqui no submarino aqui seria um gigante perto do mar aqui seria um esqueleto de gigante sendo encontrado outro esqueleto de gigante e aqui seria um descovador alguma coisa semelhante a essa então essa imagem aqui é uma farsa essa imagem aqui é uma farsa essa aqui também é uma farsa e ambas usam a mesma caveira dá uma olhada na banguela aqui da caveira perceba que está faltando dente e tem esse espaço é a mesma banguela que aparece na imagem da outra caveira então será que desenterraram a caveira de um lugar e colocaram em outro para tirar foto é óbvio que não é óbvio que isso aqui é uma montagem feita com base na mesma base que é essa caveira em particular a imagem da colagem acima inclusive é de uma escavação de ossos de dinossauro então aqui sim é um osso de dinossauro que aparece sem a caveira em questão do gigante e essa imagem aqui da caveira sendo transportada na original as pessoas estão transportando um barril numa ilha da Polinésia e não uma caveira de gigante aí a gente tem essa imagem aqui que parece duas pessoas ao lado de esqueletos gigantes mas na verdade é uma questão de perspectiva esses esqueletos não são grandes eles estão perto porque na outra foto a gente vê que eles estão de fato numa distância razoável e as pessoas são de tamanho normal assim como eles também são de tamanho normal aqui a gente pode ler a respeito disso e essa página aqui fala que eles são fotomontagens está em francês ele diz que é fotomontagem eu não acho que seja fotomontagem até porque a mesma pessoa aparece aqui e tal eu acho que isso aqui seja na verdade uma perspectiva forçada mesmo você coloca a câmera muito perto tira a foto e aí dá a impressão de que os esqueletos são gigantes uma outra coisa é sim montagem você pode encontrar aqui supostamente teria sido encontrado na própria Lovelock Cave seria essa imagem de gigante aqui mas o original é um esqueleto de tamanho razoável ah não é o mesmo esqueleto então vamos rotacionar a imagem agora você vai concordar comigo que é sim o mesmo esqueleto é só você acompanhar aqui todas as características que você vai notar essa bola aqui essa bola aqui a bacia e a bacia essas três coisas aqui essas três esse objeto aqui esse objeto aqui enfim é exatamente o mesmo esqueleto outros casos são sátiras se você acompanha o canal você conhece já o Weekly World News é um sensacionalista da época que produz notícia falsa então criou boatos como o voo Santiago 513 aquele voo que pousou cheio de caveira dentro e o Andrew Carson um viajante no tempo que colocou dinheiro na bolsa de valores esse mesmo tabloide 93 inventou que o esqueleto do Golias tinha sido encontrado com a caveira com ainda a pedra que é uma pedra bem grande como você pode perceber no crânio é montagem isso aqui é uma sátira não é para ser levado a sério se você acha que o Weekly World News é para ser levado a sério ou porque não conhece ou porque quer insistir relaxa que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês algumas barbaridades que o Weekly World News já publicou outras imagens como essas aqui são geradas por inteligência artificial aqui você tem que meio que usar um pouco de bom senso para provar que é gerada por inteligência artificial aqui por exemplo a gente pode perceber que a gente tem uma criança de filme de terror aqui embaixo totalmente deformada esse cara aqui também não está legal esse cara aqui também não parece muito legal enfim tem vários indícios aqui que mostram falhas nas imagens que sustentam ser geradas por inteligência artificial fora o estilo assim eu tenho uma facilidade quando eu vejo a imagem eu já falo quase sempre eu estou certo nesse julgamento a gente tem então esculturas alguns casos são bastante óbvios a gente tem por exemplo essa vista que você encontra aqui no Google Earth que parecem ser vértebras de esqueletos gigantes mas uma pesquisa revela para a gente que isso aqui são esculturas que fazem parte do Kualoa Ranch um parque turístico no Havaí então essa porção cheia de esqueletos na verdade é essa foto aqui que foi usada inclusive em cenas de filmes a gente tem uma caveira gigante uma caveira de triceratops e também algumas vértebras e outros ossos simplesmente espalhados ainda na obviedade algumas pessoas realmente acham que essa coisa aqui é o esqueleto do Golias que foi exibido na Itália na verdade isso aqui é uma exposição chamada Calamita Cósmica que traz essa instalação ao ar livre perceba que o gigante inclusive tem um nariz pontudo não sei se vai dar para ver mas eu vou fazer a pesquisa aqui por Calamita Cósmica e você vai ver a imagem do nariz do gigante olha só ele tem um nariz pontudo é só uma escultura não é um gigante real outros não são tão óbvios assim a gente tem um parque na Suíça que tem um esqueleto gigante encontrado no Equador esse esqueleto aqui na verdade esse esqueleto é uma réplica com base em alguns ossos originais aí você deve estar pensando o que será que são os ossos originais é uma vértebra é um fêmur é uma bacia é um crânio não os ossos originais meu amigo são isso aqui você consegue deduzir um esqueleto humano a partir disso aqui eu não consigo parabéns pela criatividade pra quem montou esse esqueleto humano gigante aqui porque cara não dá pra deduzir isso aqui pode ser literalmente qualquer coisa tá se isso aqui é grande pode ser qualquer coisa grande mas pode ser um dinossauro pode ser um mamute não dá pra gente saber de qual animal é simplesmente olhando para os ossos e falando é grande deve ser de um humano gigante vamos construir um humano gigante aqui não isso aqui pode ser de qualquer coisa e provavelmente é de megafauna e não de um ser humano gigante uma publicação de jornal conta que na década de 50 um fêmur humano medindo 1,20m bem grande então foi achado na Turquia esse fêmur nunca foi achado depois disso ninguém nunca documentou esse fêmur mas um cara chamado Joe Taylor que tem um museu criacionista foi comissionado para esculpir um fêmur humano de 1,20m e isso dá origem a essa imagem que você vê aqui que mostra uma pessoa ao lado de um fêmur gigante não isso não é um fêmur original isso é uma escultura esse fêmur aqui é falso de acordo com o próprio escultor que o produziu e de acordo com o próprio dono do Monte Blanco Fóssil Museum então ele mesmo admita que ele recebeu o artigo e ele foi então solicitado para esculpir um fêmur e o que ele usou como modelo? um fêmur gigante? não ele pegou um fêmur humano de tamanho real e usou como base então é óbvio que esse fêmur é muito parecido com um fêmur humano ele foi esculpido com base no fêmur humano de tamanho normal e o escultor pensou eu tenho um fêmur de tamanho normal vou fazer um fêmur de tamanho grande ele foi lá e esculpiu e pronto saiu esse fêmur que vocês estão vendo aqui colocado sobre um esqueleto humano isso não é osso de megafauna isso está muito fininho para ser osso de megafauna isso é somente uma escultura feita de propósito para parecer com um fêmur humano sem qualquer base em fêmur gigante apenas com base no parágrafo fêmur humano de 1,20m aí o cara esculpiu tudo isso da imaginação dele você pode inclusive comprar isso aqui 450 dólares você compra uma réplica da réplica por mais alguns dólares você compra também o pôster e mais alguns você compra uma réplica de um fêmur normal caso você queira por algum motivo uma das fãs arqueológicas mais famosas da história é o gigante de Cardiff isso aqui é bem engraçado esse gigante seria uma pessoa petrificada com 3 metros de altura que em 1869 foi descoberto por pessoas cavando o poço está aqui a imagem do gigante perceba que ele tem um membro considerável e você vai entender a piada do porquê ele tem um membro considerável daqui a pouquinho então um cara chamado George Hull é um evolucionista ele ficou bastante puto quando algumas pessoas começaram a alegar de que existiam gigantes petrificados e ele decidiu a demonstrar quão fácil seria forjar um humano petrificado em 1868 ele encomendou um bloco de gesso para uma suposta homenagem ao Abraham Lincoln ele contratou dois escultores que juraram segredo e esses escultores fizeram um gigante a sua semelhança agora dá para imaginar porque ele deve ter exagerado no tamanho do membro ele depois utilizou alguns ácidos para dar uma impressão de antiguidade numa noite o gigante foi enterrado num buraco na fazenda do primo dele um ano depois ele contratou pessoas para perfurar um poço ficou quietinho as pessoas perfuraram acharam o gigante fizeram todo um alarde centenas de pessoas foram lá ver esse gigante até tiveram que pagar alguns centavos de dólar o gigante foi vendido por 23 mil dólares que é um valor muito acima dos 2.600 que ele gastou para produzir então além de pregar uma peça da galera ele tirou um bom lucro e foi exibido em Nova York pouco tempo depois porém o Hull confessa para a imprensa que ele foi responsável por forjar o achado na propriedade do primo dele e está aqui o texto em que ele afirma ter fabricado esse gigante e tudo portanto ser uma mera fabricação e não gigante de verdade fala agora então a respeito de múmias outros achados são na forma de múmias uma múmia que a gente já abordou no canal há muito tempo atrás é o Capito A Capito A é um gigante patagônio de duas cabeças que a gente demonstrou ser uma falsificação que era produzida sob encomenda no século XIX para ser exibido em circos e museus de curiosidades que tinha de monte em que você ia lá você vinha osso gigante você via esqueleto de duas cabeças você via feto deformado você via pintinho de duas cabeças alguns eram verdadeiros a maioria era falso prova de que Capito A é uma falsificação é que nós temos registros de um outro gigante de duas cabeças chamado Capuar sendo exibido em duas exibições diferentes ambos patagônios e para você não supor que haja uma tribo de gigantes patagônios de duas cabeças de nomes semelhantes nós tínhamos também uma companhia que dizia fabricar exemplares chamados Rei Macadula que eram gigantes patagônios de duas cabeças também garantidos de acordo com o anúncio de produzir uma exibição que rendesse muitas pessoas visitando e portanto muito dinheiro portanto o Capito A é uma faixa outra múmia famosa que você já deve ter visto a foto aqui e ficado maravilhado com a imagem é o chamado gigante de San Diego se você tem dúvida que é o gigante de San Diego mesmo você pode clicar nesse link aqui esse link mostra a imagem e vem aqui uma anotação indicando de San Diego Giant ou seja gigante de San Diego em 1896 um jornal publicou que tinha uma múmia de 2,54 metros cujos proprietários estavam tentando vender para a Smithsonian mas não conseguiam porque as partes não conseguiam concordar em um valor porém nesse ano o Fred Rawson que é um taxidermista e colecionador comprou a múmia naquela ocasião e pretendia levá-la numa exposição itinerante semelhante às que exibiam múmias como o Capito A pelos Estados Unidos agora em 1903 foi revelado que a Smithsonian finalmente concordou em comprar a múmia por 500 dólares e ao testar descobriram que a múmia era composta de gelatina endurecida tinha osso tinha uma série de coisas mas a pele era de gelatina endurecida provavelmente usada para aumentar o tamanho de uma múmia de nativo americano que tinha estatura regular conforme essa matéria revela tem gente que fala que a Smithsonian subornou o criador com valor alto para sumir com uma múmia real mas se for isso eu te pergunto por que a Smithsonian então não fez isso em 1896 e deu um valor mais alto ainda por que a Smithsonian deixou que as pessoas vissem uma múmia real por 7 anos para só dar e agir só dar e comprar a múmia eles provavelmente sabiam que aquilo era muito provavelmente uma falsificação e foram cozinhando até conseguir um valor aceitável se o objetivo fosse tirar essa múmia de circulação o mais rápido possível eles tinham comprado em 1896 ou antes não deixado a múmia ser exibida em atrações pelo mundo pelo menos pelos Estados Unidos durante 7 anos nessa mesma reportagem afirma que o proprietário da múmia não tinha nada a esconder e permitiu que os cientistas da Smithsonian colhessem a amostra que depois subornaram ele isso é mentira ele não permitiu cordialmente que colhesse a amostra da múmia ele vendeu a múmia instituição por 500 dólares isso dá 15 mil dólares em cotação atual que é um bom dinheiro e aí sim a Smithsonian testou então a Smithsonian não conseguiu a gentileza de testar a Smithsonian pagou pela múmia e fazia o que quisesse com aquela múmia se quisessem comer aquela múmia o garfo e o fac eles poderiam eles então testaram constataram que a múmia era uma falsificação portanto mais uma vez essa história aqui também se enquadra como uma farsa outra farsa é a múmia de Martindale que traz uma pessoa seguindo uma criança agora colocaram essa múmia numa radiografia e descobriram que o interior dessa múmia é cheio de prego e de arame ninguém faz não tinha cirurgia do gênero na época e ninguém coloca tanto ferro e tanto arame especialmente prego de construção dentro do corpo isso simplesmente não acontece portanto isso era uma múmia de argila que usava pregos e arames para manter toda a estrutura coesa mais uma vez uma farsa a gente verifica então que muitas múmias podem ser forjadas de várias formas múmias reais são corpos reais que tem ossos no interior que passaram por um processo de preservação para remover o máximo possível de líquido e privá-lo de ar para evitar a decomposição então enrolados em um pano em outros materiais couro etc para formar uma múmia múmias falsas são feitas de materiais como couro gelatina gelatina endurecida claro não gelatina que você compra e faz para comer madeira argila pano ossos de animais ou até ossos de pessoas combinados de uma forma humana a gente detectou que uma múmia falsa quando a gente submete ela a um exame radiológico mas a gente não vê osso e vê prego e arame a um exame de DNA em que a gente verifica que a gente tem um DNA animal ou a gente tem um material sintético ou ainda uma datação em que a gente descobre que a múmia é muito mais jovem do que a idade esperada o artefato que pode ser explicado como uma forja também mas que isso é a explicação que quer menos premissas porém não foram feitos testes a esse ponto porque a gente não sabe onde certo fato está é o chamado dedo gigante do Egito também conhecido como relíquia de Birhuker o responsável por trazer esse assunto para a internet é o Gregor Sporri que é um produtor de cinema que tem interesse em arqueologia em 1988 Sporri viajou por Egito lá ele entrou em contato com um ladrão de sepulturas da região de Birhuker que fica no delta do Nilo chamado Nagib o Nagib ele apresentou um dedo mumificado que seria tesouro da família o Sporri fotografou esse dedo inclusive fotografou o dedo ao lado de um maço de dinheiro com ele nas mãos e também viu documentos em um suposto raio-x quais são as fotos que estão na internet que o Sporri publicou e são as únicas também o dedo na mão dele uma foto do dedo e um aparente raio-x e uma lupa e o dedo ao lado de um maço de dinheiro o Sporri voltou ao Egito em 2009 mas não achou Nagib e é tudo isso que a gente sabe sobre o dedo não tem mais nada a respeito a gente não tem o dedo em lugar nenhum a gente não tem a imagem da radiografia inteira do dedo a gente não tem a composição do dedo a gente não tem nada para todos os efeitos a gente está diante de uma peça que uma única pessoa no mundo classificou como genuína depois de manuseá-la por cerca de uma hora sem uso de nada além dessa lupa que você está vendo na imagem tem um certificado de autenticidade verdade mas quem que emitiu esse certificado de autenticidade foi uma universidade foi o Sheik Volin Rabah não sabemos se foi o Sheik Volin Rabah então não quer dizer nada eu posso emitir um certificado de autenticidade dizendo que um vinho é do século XV quando eu não entendo nada de vinho se foi uma universidade então ele tinha que ter visto a universidade e depois entraram em contato com a universidade para perguntar olha vocês autenticaram o dedo eu queria saber mais a esse respeito e a radiografia a gente não tem imagem a gente não sabe pode ser a radiografia de um dedo normal que foi usado como molde para fazer o dedo gigante então você tira um dedo normal numa radiografia amplia vai ficar gigante e aí você molda usando argila usando couro qualquer outro material madeira arame preco um dedo gigante ah mas a radiografia parece o dedo sim o dedo foi moldado a partir da radiografia essa é a ideia de parecer então não dá para a gente dizer nada vale lembrar que até o Vaticano foi vítima já de peças forjadas esse artigo aqui demonstra que duas múmias do Vaticano foram descobertas como contendo ossos dispersos da época medieval e não como múmias propriamente ditas conforme demonstra aqui se até o Vaticano é vítima é possível que um produtor de cinema seja e é possível que o próprio Naguibe também seja porque o Naguibe não quis vender o dedo ele achava que aquilo era um dedo real que tinha um valor inestimável ele não queria vender por valor nenhum eu também não iria querer se eu tivesse um dedo desse e soubesse que ele era original ou pelo menos acreditasse então é provável que o Naguibe também tivesse sido vítima desse tipo de coisa e gigantes vistos em montanhas recentemente uma série de vídeos mostrando gigantes no topo de montanha surgiu na internet um caso a gente já abordou que é o caso do Andrew que teria filmado perdão esse gigante aqui no topo de uma montanha o gigante em questão está aqui na imagem esse gigante que você vê aqui nessa foto e a montanha em questão é a Kanoe Mountain conforme está nessa imagem aqui da Wikipedia a gente pode verificar agora sim essa imagem não essa imagem está muito baixa que o gigante é uma antena essa antena está no topo da montanha aqui se você pesquisar por Kanoe Mountain Summit alguma coisa do gênero você vai ver a mesma imagem melhor resolução então é só uma antena não tem nada de mais o Andrew também acabou mistificando uma série de coisas que ele via então ele viu o helicóptero transportando uma dele ele sabe que é o helicóptero transportando uma dele ele falou é estão trazendo alguma coisa de helicóptero depois ele viu um traço de avião aqueles traços de vapor e falou que era um OVNI depois ele mostrou um prédio a 600 quilômetros dali e falou que tinha aparecido na mesma montanha ou seja ele fez ali uma brincadeira e tudo mais só que o Andrew infelizmente faleceu e a família não disse porquê e a família não tem obrigação de dizer porquê ninguém tem obrigação de dar satisfação sobre a morte dos outros na internet muitos então falam se o gigante é falso por que o Andrew morreu eu te pergunto publicar desinformação na internet te torna imortal? não né então é possível morrer depois de publicar desinformação na internet não tem nada que impeça alguém de morrer depois de publicar desinformação na internet olha um diagrama aqui pra te explicar melhor muitas pessoas morrem conforme a bola vermelha indica pra gente muitas pessoas mentem na internet conforme a bola verde indica pra gente algumas pessoas mentem na internet e depois de um curto tempo morrem conforme a intersecção dessas duas bolas indica pra gente isso é absolutamente normal e natural o Andrew foi uma dessas pessoas infelizmente outro vídeo traz o que seria um gigante no topo de uma montanha no México esses gigantes se mexem então não dá pra dizer que é uma antena até porque não é aqui você pode ver esse gigante andando aqui em cima e enfim o que será que é esse gigante pois é na verdade o gigante é uma pessoa de estatura normal e a montanha é que tá o problema a montanha não é uma montanha a montanha é uma pilha de cascalho aqui você pode ver o street view de onde essa montanha está está em Jalisco no México e aqui nós temos a montanha que é simplesmente uma pilha de cascalho se você não tá convencido eu vou tirar o zoom vou colocar o a imagem aérea e tá aqui essa aqui é a montanha é uma pilha de cascalho simplesmente infelizmente eu não tenho street view dessa regiãozinha aqui mas eu consegui uma foto que mostra justamente a pilha de cascalho sobre a qual o gigante estava então é uma pessoa normal andando no topo da pilha de cascalho e se divertindo bastante quando eu vejo uma dessas na estrada eu tenho vontade de fazer a mesma coisa mas eu nunca fiz outra imagem supostamente antiga mostra um gigante na neve mas na verdade é uma ilustração de um troll que foi colocada aqui em cima e última imagem que é essa aqui não dá pra gente analisar porque tá tudo borrado e não dá pra ver nada não dá pra saber isso aqui pode ser um cacto no topo de uma montanha dois cactos por exemplo no topo de uma montanha não dá pra saber qual que é o tamanho disso aqui e foi dado um zoom considerável então não tem o que analisar aqui porque a gente não consegue concluir nada a esse respeito mas antes da gente seguir pra próxima sessão tem mais um caso de gigante em montanha que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui ele mostra Giant's Causeway na Irlanda e a seguinte coisa acontece uma porta aparentemente é fechada e isso leva à conclusão de que seriam portanto gigantes afinal de contas pra estar mexendo numa porta tão grande isso deveria acontecer e aí uma pessoa aqui um repórter é apresentado a solução pra esse desafio é muito simples porque se você assistir o vídeo completo que você encontra aqui no facebook você vai ver esse mesmo repórter o suposto Mark Mollett falando e você vai ver que aos 25 segundos aparece a informação de que isso é apenas uma peça de marketing da National Trust foi postado no próprio perfil da Giant's Causeway em 2015 e a ideia é justamente essa é fazer uma peça publicitária uma brincadeira um marketing pra divulgar o local pra fazer as pessoas se interessarem pela Giant's Causeway inclusive na época tinha até uma espécie de caça ao tesouro pra achar o local em que essa porta estaria que na verdade não era porta nenhuma isso aqui é simplesmente computação gráfica agora sim várias imagens por aí trazem objetos gigantes e é sugerido que gigantes tenham utilizado esses objetos gigantes tem diversos casos porém modernos e antigos dos quais humanos de estatura normal produzem objetos gigantes prazo cerimonial ou decorativo isso indica que a média existência desses objetos não é prova de gigantes eu vou dar vários exemplos aqui agora vários supostos livros feitos por gigantes são apenas livros feitos por pessoas de estatura comum um exemplo é o Codex Gigas que foi feito no monastério beneditino do século XIII tem apenas registros de pessoas de estatura usual nesses monastérios os monges eram grandes responsáveis por divulgar e preservar conhecimento então parece muito improvável que a existência de gigantes produzindo livros fosse passar em branco o livro é um exemplar excepcional de uma tradução da época de produzir bíblias gigantes tem uma bíblia completa tem outros trabalhos populares da época escritos em latim mas não tem referência nenhuma gigantes exceto claro que já vem na bíblia normalmente outro livro é o Atlas Clenck ele tem 1,75 por 1,90 ele foi publicado em 1660 mas ele é um presente de um grupo de mercadores de açúcar ao rei Charles II todos eles de estatura normal visando obter medidas favoráveis ao comércio de escravos para plantações então uma espécie de um suborno um mimo chame como quiser para o rei para tentar liberar um pouquinho essa situação em relação ao comércio de escravos o responsável por produzir o Atlas é o Maurício de Nassau ele também tem estatura normal uma imagem mostra um conjunto de grandes livros aqui supostamente seria do Castelo de Praga mas o arquivista do Castelo de Praga já negou que isso aqui tenha relação com o Castelo de Praga em termos de estar na coleção atualmente porém a gente foi capaz de encontrar um resultado de uma revista antiga que dizia que esses livros estavam sendo exibidos no Castelo de Praga e pertenciam a um local chamado Clementium que é uma grande biblioteca é provável que isso aqui sejam livros de coral que eram utilizados por orquestras para seguir a música antes de se tornar barato para você produzir livros individuais como tem hoje cada um tem a sua partitura usavam um livro bem grande para toda a orquestra ver e aí todo mundo ia seguindo a partir daí conforme está descrito aqui três pés dá 90 centímetros então é bem condizente com os tamanhos exibidos aqui outras fotografias essas aqui mostram uma coleção mexicana de 12 livros tendo um faltante que tem quase um metro de altura foram escritos pelo padre Miguel de Aguilar que tem estatura normal ele documenta os costumes dos povos da região e não menciona nenhum gigante então pessoas normais podem fazer livros gigantes e isso eventualmente acontece uma imagem mostra um capacete gigante no fundo do mar porém você percebe que o mergulhador está de snorkel e de roupa normal então ele não parece estar no fundo do oceano como você deve imaginar você não vai mergulhar no fundo do oceano com snorkel conforme é mostrado aqui na verdade o capacete faz parte de um parque submarino que fica na República Dominicana chamado La Atlántida que simula justamente uma cidade submarina outra imagem traz uma faca no fundo do mar conforme você vê nesse post do Reddit aqui porém essa faca no fundo do mar eu fechei o roteiro sem querer fica num ponto de mergulho no Egito então provavelmente produziram uma faca grande afundaram essa faca e agora a faca não é tão pesada assim o mergulhador sozinho consegue levantar e agora é uma espécie de marco ali que as pessoas vão lá para tirar foto uma outra imagem mostrada aqui no TikTok traz um violino gigante esse violino gigante esse violino foi produzido para a exibição que faz parte da coleção do Carl Fischer que é um homem de estatura normal esse violino nunca foi tocado por gigantes esse violino foi feito apenas mesmo para que as pessoas apreciassem uma obra tão grande assim uma curiosidade um violino tão grande uma imagem mostra um carro gigante mas exibe sim um carro gigante que não funciona ou seja você não consegue andar nesse carro aqui feito para a produção de um filme então fizeram sim um carro gigante aqui são pessoas de tamanho normal que aparecem ao lado do carro aqui tem até vídeo etc mas esse carro é um prop é o nome que a gente usa para descrever objetos que são usados em cenários e assim por diante então é um carro falso esse carro não sai do lugar é um carro gigante falso que acabou sendo depredado com o tempo e assim foi acabou sendo desmontado outra imagem mostra uma arma gigante mas na verdade é uma carabina projetada para ser operada por duas pessoas normais para matar o maior número possível de patos em uma única rajada conforme a imagem mostra outra imagem é uma máquina de escrever gigante mas é justamente isso uma versão funcional de uma máquina de escrever gigante que foi produzida como parte de uma ação publicitária então cem gigantes por aqui no Japão uma odachi é uma espada que tem uma lâmina que tem mais de 90 centímetros muitas vezes chega até mais de 2 metros e muita gente exibe isso como evidência de gigante as odachi especialmente as maiores são geralmente para fins cerimoniais de exibição ou de oferendas a literatura japonesa está repleta de ocorrências em que humanos de estatura normal usam espadas de tamanho considerável a gente tem magnatas que equiparam as tropas com odachis a gente tem um nobre que fez a mesma coisa com homens com 1,82 deu espadas bem grandes para ele e a gente tem um clã que equipou seus soldados com espadas de 1,52 então são vários casos em que isso acontece e a gente tem o tesouro de Kifar Monash que seria um conjunto de objetos da Idade do Bronze que serviria de evidência a presidência do Golias uma dessas evidências seria a presença de 4 pontas de lança a maior com 66 centímetros de fato essa ponta de lança está muito grande para ser uma lança usada em batalha uma lança dessa seria muito difícil de ser manuseada por uma pessoa comum mas a hipótese é que essa lança seja uma lança utilizada para marcar tendas então você tem uma tenda onde fica um comandante e um nobre e essa tenda é marcada nos dois polos por duas lanças com ponta de cobre cobre era um metal muito precioso então até faz sentido que isso aconteça então não seria propriamente uma lança para combate mas seria uma lança decorativa conforme a gente tem até aqui alguns relevos egípcios que revelam isso para a gente aí outra coisa associada com a evidência de gigantes nesse tesouro seria a presença de 800 escamas de cobre de acordo com o portal acima serviriam para compor uma armadura gigante mas as escamas não são gigantes elas tem 11 centímetros por 4 centímetros e meio conforme está descrito aqui então são escaminhas pequenas alguns supõem que seriam para armaduras mesmo outros supõem que está muito fino para ser para armadura seria uma reserva de cobre mesmo que poderia ser fundido e utilizado em outras coisas por fim a presença de pedras de estilínio em sigos arqueológicos é apresentada como evidência de que Golias existiu e foi morto por uma mas isso não diz nada só é uma indícia de que estilingues eram comuns na época e provavelmente por isso o mito de Golias envolve o estilingue não sei lá um bumerangue ou outras coisas é a mesma coisa que você vê um monte de carro em ferro velho e dizer que velozes e furiosos é real não, não é velozes e furiosos envolve carro porque carro é um meio de transporte comum na sociedade atual muitas fontes citam objetos que convenientemente foram achados e desapareceram depois exceto em quando a gente tem uma fonte primária em que a pessoa que achou menciona é inviável analisar alegações do tipo uma delas tem nesse livro Ancient Giants que você pode encontrar na Amazon que por sua vez cita o livro Timeless Earth como fonte é dito aqui que teriam sido encontrado 500 machados de duas lâminas pesando 17,6 libras ou seja 20 vezes mais que um machado comum a isso aqui a fonte seria a fonte primária seria o Lafanechere um capitão francês e a fonte secundária seria o Peter Colosimo aí você vai no livro do Peter Colomis Colosimo falei certo agora o Timeless Earth e aí você encontra apenas a citação desse capitão francês mas você não encontra a fonte primária que ele utilizou e você não acha a fonte primária em lugar nenhum assim como no caso dos esqueletos muitos objetos que são maiores um pouquinho acima da média são usados como evidência de gigantes mesmo que não sejam então gente tem uma notícia que escreve um machado de pedra com 30 centímetros aqui esse machado é bem grande realmente mas ainda assim hoje em dia nós temos machados com essa mesma proporção pesquisa aí por 12 inch que você vai encontrar vários sendo vendidos na internet no Ebay por exemplo aqui você encontra não está no Ebay esse aqui esse aqui está no Etsy e está por mil reais alguém decidiu pagar mil reais nesse machado aqui você usa isso para demonstrações de força ou esse machado antigo provavelmente é usado para cortar grandes carcaças de animais temos também grandes construções não são construções megalíticas eu estou falando de grandes construções humanas mesmo que a gente sabe que são feitas por humanos essas construções tem estruturas portas passagens degraus muito grandes e isso é apontado como evidência de gigantes por exemplo arcos esses arcos gigantes que existem em várias partes do mundo são chamados de arcos triunfais eram construídos na época do Império Romano para comemorar vitórias em que a gente tem uma lista bem grande dessas ocorrências em que os romanos construíram arcos desse tipo e eram pessoas de estatura comum que faziam isso em grande proporção para simbolizar a grandeza do imperador somente isso nada indica que sejam gigantes o próprio Plínio Velho diz que isso aqui era uma prática recente e que os primeiros arcos tinham sido construídos pelo Lúcio Estertinius em 196 a.C. não menciona gigante nenhum nessa parte depois disso vários outros arcos conforme você vê aqui foram construídos ao redor do mundo inspirados nos valores romanos porque a civilização ocidental passa desde a Renascença a se inspirar nesses valores clássicos alguns deles tem inclusive a construção bem documentada por exemplo o Princess Gate que foi feito acho que é no Canadá se eu não me engano o Princess Gate vamos copiar e colar aqui mas você já vai verificar que se fica no Canadá exatamente o que eu lembrava e eu estava certo outra forma de construção é o aqueduto isso aqui é um aqueduto o aqueduto transporta água de um ponto para o outro então eu quero levar água do ponto A até o ponto B eu não vou fazer isso descendo e depois subindo eu vou fazer isso em linha reta para fazer em linha reta eu tenho que fazer uma ponte para fazer uma ponte eu tenho que sustentar essa ponte de algum jeito o arco é uma forma excelente de se sustentar uma ponte por quê? porque você transforma o estresse em compressão e aí contanto que os elementos do arco sejam resistentes à compressão ele vai ficar de pé ele vai ficar inteiro ele vai sustentar o peso que passa sobre ele então por isso que os romanos faziam arcos gigantes na questão dos aquedutos não tinha nada a ver nem com estética nem com gigante tinha a ver com funcionalidade outros casos ainda são as catedrais góticas o estilo gótico se inspirou no estilo romanesco que por sua vez se inspirou no estilo romano e foi combinando inovações arquiteturais que permitiam mais altura e janelas maiores esse estilo é conhecido sim por possuir grandes arcos separando os ambientes internos tem suas construções muito bem documentadas e eram feitas e frequentadas por pessoas de estatura comum catedrais góticas eram propositalmente grandes para simbolizar o poder e a grandiosidade tanto de Deus quanto da igreja uma fonte contemporânea é o livro do Willers de Honecourt você pode encontrar nesse link aqui o facsímile e detalhe a construção dessas obras sem nenhuma menção a gigantes por exemplo nessa imagem aqui catedrais góticas tem arcos grandes e esse padrão é repetido nas entradas quando você precisa fechar um arco desses você faz uma porta que por consequência vai ser grande portas muito grandes porém são muito pesadas para o uso cotidiano em alguns casos por isso elas geralmente eram usadas apenas para permitir que carruagens e vagões de carga passassem ou ainda em dias de festividades para permitir que multidões e procissões passassem que a gente tem um exemplo no Peru isso aqui foi construído tem 1500 e 1600 e nós temos então uma porta grande essa porta grande é aberta muito raramente e portas pequenas que são geralmente abertas e são mais fáceis de serem manipuladas mas se você quer entrar com uma carruagem aqui dentro se você quer passar uma procissão se você quer entrar muita gente aí você abre a porta grande outra prova de que essas portas não eram feitas para serem operadas por gigantes é o fato de que tem mecanismos que permitem que humanos mexam nelas então a gente tem aqui uma porta bem grande essa porta era do senado romano depois foi incorporada numa catedral ela é balanceada o bastante para que o humano consiga levá-la sozinho e além disso conforme você pode ver aqui ela tem essa fechadura que muita gente fala nossa se esse ferrolho está aqui em cima é porque um gigante usava não tem uma barrinha não sei se você consegue ver aqui se você está em dúvida clica no link do roteiro aí você tem uma barra aqui que fecha aqui embaixo então quando você puxa a barra aqui embaixo aí sim esse negócio desce para isso você tem que usar o controle embaixo não em cima aqui dá para ver melhor por causa da sombra então isso aqui é adaptado para os humanos mesmo isso aqui não é feito para ser utilizado por gigantes tem ainda uma imagem que mostraria uma escadaria dos incas no Peru legal só que a escadaria de verdade está aqui atrás essa é a escadaria isso aqui são terraços que eles usavam para plantar por que isso aqui é importante? você já deve perceber pela região ao redor aqui o Peru é montanha é muita montanha e plantar na montanha é bem difícil água desce água faz erosão você escorrega é um caos então você faz terraços desse jeito aqui e aí você tem terrenos planos para plantar numa região que outrora era inaproveitável não dava para você fazer nada agora dá e além disso você pode plantar diversas coisas aqui dependendo da altitude que esses vegetais preferem então você mata dois coelhos com uma tacada e com isso você tem terraços para plantio outra grande construção é essa caverna na China tem enormes proporções e provavelmente possibilitava que exércitos inteiros fossem escondidos dentro dela porém o fato das paredes estarem repletas de marcas de talhadeira de tamanho normal e de terem escadarias de tamanho normal indicam que não não foram gigantes que construíram mas sim humanos normais e as construções megalíticas uma construção megalítica agora sim é um monumento a uma estrutura muito antiga feita utilizando pedras grandes muita gente especula que foram construídas por gigantes estudar os propósitos e as técnicas de construção de construções megalíticas é algo que eu vou fazer em outro vídeo mas agora a gente vai analisar a alegação central que a gente refuta mostrando pessoas normais erguendo movendo manipulando grandes pedras eu achei quatro povos que fazem isso no presente ou até algumas décadas pelo menos o primeiro deles é os Angami Naga uma sociedade centralizada na agricultura que vive na Índia conforme está testemunhado nesse artigo e nesse vídeo esse povo tem o hábito de mover pedra por hora aparece só um monte de gente marchando mas relaxa que a pedra vai aparecer daqui a pouquinho tá aqui eles não só movem a pedra como vem gente em cima da pedra também faz parte do ritual tá aqui eles usam uma espécie de trenó de madeira e com isso eles movem a pedra assim muita gente vai empurrando vocês não estão ouvindo nem eu porque eu mutei mas eu já ouvi depois vai lá pra você ver do que se trata as pessoas cantam isso meio que vai sintonizando sincronizando o ar nos pulmões então todo mundo respira que inspira meio que ao mesmo tempo isso facilita pra você puxar e aqui então as pessoas movem pedras muito grandes e erguem essas pedras depois isso aqui é um ritual que envolve inclusive sacrifícios de animais dá comida pra todo mundo enfim envolve uma distribuição de alimentos bem intensa e é feito como um ritual de prosperidade a gente tem outras três tribos na indonésia os nias e outros dois que tem o hábito de mover grandes pedras por ocasião de falecimento então o primeiro deles é os nias aqui a gente tem imagem de pedras sendo movidas são mais uma vez movidas usando um trenó de madeira depois de movidas e colocadas no lugar elas são esculpidas até ficar desse jeito aqui ou parecido com isso nesse caso não tem vídeo pelo menos não que eu encontrei mas no vídeo de construções megalíticas vai ter uma seção semelhante a essa muito mais aprofundada que a gente vai abordar a gente tem o Sumba na indonésia que tinham essa tradição até os anos 50 depois é o que tudo indica isso se perdeu nesse caso as pedras também eram transportadas assim usando trenós de madeira então aqui é uma espécie de trenó com uma pedra em cima e aí você vai empurrando esse trenó isso inclusive acontecia subindo colina conforme essas duas imagens revelam aqui a pedra aqui a pedra e muita gente mas muita gente mesmo puxando essa pedra colina acima e conseguindo essa galera consegue sem ser gigante sem usar levitação sem usar alienígena do passado ainda na indonésia a gente tem os Toraha ou Toraja não sei que erguem pedras maiores e mais difíceis para pessoas de maior status social quando elas falecem esse monólito é movido através de tiras de bambu que são passadas por um vergalhão então aqui a gente tem algumas imagens que estão em baixa resolução mas que mostram a mesma coisa essas pedras sendo movidas e erguidas o resultado esse aqui você está vendo na tela agora aqui a gente tem uma descrição a respeito dessa prática então sim pessoas de estatura normal conseguem perfeitamente mover pedras grandes sem ajuda de gigantes não é porque você tem uma pedra grande que você precise de um gigante para justificar a moção ou a existência ou a manipulação ou o corte dessa pedra lembrando que a gente está falando de gigante que usa força para mover pedra ah mas a pedra está cortada muito bem legal ela está e o que isso tem a ver com gigante porque o cara tem que ser gigante para cortar a pedra muito bem com a tecnologia de hoje a gente corta a pedra muito bem então a gente pode alegar que é um alienígena é uma viagem no tempo ou como a gente vai ver no vídeo de construções megalíticas são técnicas que permitem fazer esse tipo de coisa então um gigante por si só não significa absolutamente nada quando a gente considera a qualidade de um corte feito numa pedra e é por isso que eu nem abordei esse tipo de assunto aqui e pegadas de gigantes outra evidência comum da existência de gigantes são as marcas que lembram pegadas humanas de tamanho muito grande essa alegação enfrenta a primeira barreira quando a gente considera que pegada não é zona pegada não se forma em qualquer lugar tá certo pegada se forma em material mole como areia ou lama que afunda com o peso do ser que a produz então isso quer dizer que a maioria das pegadas vai ser destruída com o tempo mas uma pequena fração que é sujeita a duas coisas o endurecimento desse material mole e uma cobertura da pegada com material diferente vai ser preservada uma pegada pode apresentar de diversas formas a gente tem a pegada verdadeira conforme está aqui o que acontece quando um animal pisa sobre o material mole a gente tem a subpegada eu vou traduzir assim que é a deformação que acontece no material abaixo desse material mole e a gente tem a natural cast que seria o molde natural que é o que acontece quando um outro material acaba preenchendo a pegada desse jeito aqui a gente pode ter ainda moldes artificiais então você preenche uma pegada com gesso por exemplo tira o gesso olha o outro lado e aí você tem a visão da pegada tridimensional ao invés de você ter ela afunda você tem ela como um relevo para cima então pegadas se formam em condições muito específicas em tipos de pedra muito específicas as pedras podem ser rochas ígneas metamórficas ou sedimentares as ígneas se formam quando a lava se solidifica as sedimentares se formam pela deposição gradual de segmentos aqui eu coloquei deposição duas vezes perdão e metamórficas se formam quando as rochas desse tipo são submetidas a calor entre 100 e 300 graus celsius e pressão até 1000 atm então 1000 atm é muita coisa é muita pressão mesmo isso realmente muda a rocha completamente uma rocha ígnea só aceitaria a pegada quando ela está na forma de lava lava tem temperatura entre 800 e 1200 graus celsius então nenhum ser vivo nem mesmo um gigante vai deixar a pegada na lava rocha metamórfica se torna assim quando passa por uma pressão de até quase 1000 atmosferas isso destrói as pegadas então rocha metamórfica também não tem pegada a gente fica com rocha sedimentar que é justamente isso uma camada mole o ser pisa na camada mole essa camada endurece essa camada é coberta e assim temos uma pegada que no futuro é revelada dessa forma então a gente só pode ter pegada em rocha sedimentar se você tem uma rocha que não é sedimentar e tem uma pegada não é uma pegada é outra coisa que outra coisa? provavelmente a pareidolia a pareidolia é o fenômeno em que a gente enxerga uma forma geralmente humana por exemplo uma pegada ou um rosto em objetos que não são feitos para ter essas coisas então aqui a gente tem várias carinhas sendo vistas em vários tipos de coisas carros isso aqui eu não sei o que é mas isso aqui acho que é uma prancha de surf um caiaque um cone uma bolsa um copo de cerveja uma batata isso aqui acho que é uma torradeira não sei isso aqui eu não sei mesmo o que é uma tomada um hambúrguer um pepino uma bolsa um zíper e assim por diante um tijolo enfim caras aparecem em coisas que não são humanas que não deveriam ter caras mas não é que a cara aparece ali é que a gente tem uma facilidade de enxergar o mesmo vale para a pegada então quando a gente vê por exemplo uma marca na rocha como essa a gente tem provavelmente um caso de pareidolia então a gente é forçado a ver uma pegada aqui mesmo que isso não seja uma pegada de verdade mesma coisa acontece aqui isso aqui parece uma pegada mas tem várias outras cavidades disformes aqui na rocha que não parecem pegadas além disso isso aqui é granito granito é uma rocha ígnea como que ela se forma? no interior da terra se solidificando gradualmente quando o granito chega na superfície terrestre ele não é mais magma ele já é rocha então você além de ter que pisar em algo que está muito quente 800 a 1200 graus Celsius você teria ainda que fazer isso dentro da terra isso simplesmente não acontece não existe pegada em granito se tem uma pegada em granito ou é pareidolia ou foi talhada por alguém ali aqui é outra suposta pegada mais uma vez em granito não existe pegada em granito é pareidolia aqui é uma pegada um caso típico de pareidolia tá certo? eu não sei que tipo de rocha que é mas ok é um buraco alongado simplesmente isso mesma coisa aqui isso aqui também é granito não existe pegada em granito isso aqui é pareidolia de novo mesmo vale pra que isso aqui é a pegada de ratanaba é granito também não tem pegada em granito como eu já disse umas três vezes e é pareidolia perceba que na imagem de baixo os caras tiveram a cara de pau de fazer uma montagem então eles pegaram a foto original viram que a foto original não era convincente e modificaram a foto original pra exibir nas miniaturas pra exibir nos posts só pra depois a galera ver a original então você vai na postagem tá isso aqui né coisa doce aí você vai descer e aí você vê que a pegada original é bem diferente da que aparece inicialmente o nome disso é clickbait e desonestidade a gente tem esse aqui também esse aqui é um lago no Canadá outro exemplo de pareidolia e nem toda pegada antiga é necessariamente encontrada junto de outras a gente encontra várias pegadas que são únicas só tem uma pegada ali pronto mas uma evidência que pegadas são pareidolia é que todas as situações não tem outras pegadas perto não é como se algumas tivessem outras pegadas perto não nenhum dos outros casos tem uma pegada perto talvez essa aqui seja uma exceção mas isso aqui tá bem deformado pra ser uma pegada e a pessoa que deixou essas pegadas sofre de alguns problemas bem graves então porque um pé é bem grande e o outro pé é bem pequeno mas enfim tirando essa situação todas as demais são ocorrências únicas então é um indício de pareidolia aí você deve estar pensando nossa mas é muito pouco provável que tenha tanta pegada assim só por pareidolia não não é muito pouco provável tem milhões de depressões em rochas pelo mundo todo algumas poucas parecem pegadas e aqui a gente tem fotos são essas que parecem pegadas mas se você vai em qualquer zona rural você vai achar um monte de pedra e um monte de pedra vai ter depressão e é isso é buraco em pedra que não tem forma nenhuma mas alguns deles tem uma forma especial e aí sim a gente vê como sendo pegada vale lembrar que outras coisas também são vistas em pedras por exemplo rostos aqui a gente tem várias instâncias em que rostos aparecem na pedra a gente vai falar de gigante petrificado no outro vídeo e nem por isso isso aqui é rosto o spoiler é que não isso aqui não é rosto humano isso aqui também é pareidolia outras pegadas parecem ter sido esculpidas essa aqui parece ter sido esculpida o Tapactuan foi esculpida a gente concluiu isso no nosso vídeo a respeito tem foto da galera com cimento lá fazendo a pegada e essa pegada aqui que aí sim nós temos duas também a outra evidência é que isso aqui está muito plano o pé não é plano olha o seu pé embaixo você vai ver que não é plano o seu pé é mais cheio e o seu pé afunda você tem peso você não faz uma pegada plana conforme essas pegadas aqui acontecem isso aqui é uma escultura mesmo que alguém simplesmente produziu por fim essa suposta pegada gigante que aparece aqui é um petroglifo ele é riscado na pedra semelhante as linhas de Nazca por exemplo e portanto não é uma pegada gigante sequer é uma pegada é um desenho de uma pegada desenhos antigos de gigantes em primeiro lugar uma estátua é uma réplica de um ser humano que é feita ou de pedra ou de metal em qualquer tamanho então se você tem uma estátua sozinha isso não é um gigante isso é uma estátua uma estátua tem uma escala essa escala pode ser uma vez duas vezes três vezes mil vezes etc então não é um gigante você não pode dizer que isso aqui é uma evidência de gigante não isso é uma estátua o Cristo Redentor é uma estátua a gente não fala que Jesus seria um gigante isso não faz sentido nenhum só porque temos uma estátua grande porém outras obras antigas trazem gigantes que são notados pela comparação com outros elementos da mesma obra ainda assim esse fato não é indício da existência de gigantes porque várias culturas tinham mitos que envolvem gigantes e que portanto poderiam ilustrar gigantes do mesmo jeito que a gente atualmente ilustra as nossas fábulas que nós sabemos que é mentira e as nossas religiões que muita gente acredita ser verdade esse é o caso do Codex Hills que é uma cópia de um outro manuscrito que exibe homens arrastando um gigante de nome Makashokemik porém o texto não relata um acontecimento que os produtores espanhóis no caso testemunharam relata apenas uma lenda tolteca que foi contada aos espanhóis então a própria descrição aqui explica a respeito de um gigante morto que estava fedendo e as pessoas tentaram arrastar mas não conseguiram basicamente uma lenda que foi contada para os espanhóis e aí eles escreveram isso e desenharam o gigante mas eles não viram o gigante sendo carregado uma imagem indiana mostrando o gigante na verdade é um azura a gente já verificou é um elemento da mitologia local os egípcios e sumérios tinham o hábito de produzir arte seguindo proporções hierárquicas isso significa que quanto maior fosse o poder de alguém maior o tamanho do corpo dessa pessoa então muitas figuras egípcias e sumérias trazem gigantes mas na verdade são apenas pessoas poderosas por exemplo a gente tem o Nebamun Nebamun não era tão poderoso assim ele era um oficial egípcio mas aqui só está ele, a esposa e a filha perceba que a proporção aqui está bem distinta ele está maior a esposa está menor a filha está bem menor proporção hierárquica os sumérios também faziam exatamente a mesma coisa o governante era muito maior que os seus súditos em alguns casos as ilustrações mostram pessoas cujos restos mortais ainda são conhecidos então a gente tem o Ramsés o Ramsés é visto aqui como um gigante numa carruagem todas as pessoas pequenas aqui agora o problema é que a gente tem o corpo do Ramsés a gente tem a múmia aqui do Ramsés e o Ramsés tinha 1 metro e 73 conforme está descrito aqui então o Ramsés não era gigante a menos que você assume que todo mundo era pequeno bem pequenininho e o faraó era de tamanho normal então você tem que aceitar que isso aqui é sim proporção hierárquica em outra cena a gente tem o Amozizum e o Amenofizum eles são representados como gigantes aqui na direita mas eles tem 1,64 e 1,68 são mais baixos que eu então não eles não eram gigantes eles eram pessoas de tamanho normal que nas figuras egípcias são representados grandes porque os egípcios adotam a representação hierárquica e a gente tem um fio aqui no Twitter que alega que alguns pintores do século XVIII mais especificamente o Francesco Lázaro Guardi e o Giovanni Antônio Canalo também chamado como Canaletto tinham o hábito de retratar pessoas gigantes nas obras então aqui a gente tem pessoas tamanho grande e pessoas de tamanho normal beleza é uma explicação é uma explicação um tanto forçada e que ignora premissas porque isso provavelmente são crianças a explicação mais provável é que são crianças de fato como que a gente sabe a gente sabe porque nós temos outras obras dessas pessoas que trazem aqui esses mesmo mini adultos de mãos dadas com gigantes entre aspas na verdade são crianças de mãos dadas com adultos como acontece aqui como acontece aqui e como acontece aqui eu acabei cortando mas aqui são duas crianças também do lado então não é difícil você imaginar que isso aqui sejam crianças e não adultos e que portanto tudo faça sentido mas tem um pequeno problema que é o seguinte em uma das obras do canal nós temos esse arco aqui é o arco de Constantino fica perto do Coliseu e aqui de fato quando você faz a comparação de tamanho você percebe que essa pessoa está muito grande mesmo considerando aqui essa reta perceba que as figuras aqui em cima estão sem cabeça o formato das esculturas está diferente enfim tem uma série de mudanças mas isso a gente assume que seja uma liberdade artística então vem aqui a nossa segunda conclusão o tamanho das pessoas também é uma liberdade artística tomada para deixar a representação mais bonita porque realmente uma pessoa aqui não fica um negócio tão legal tão interessante como a gente imagina então nesse caso as pessoas normais são crianças os gigantes são adultos e as pessoas em algumas obras de fato estão maiores do que o normal a gente pode checar isso porque nós temos várias outras versões desse arco do triunfo então aqui a gente tem do lado de um cachorro e aqui a gente tem outro cachorro perceba que o cachorro está proporcional à pessoa você concorda comigo que não tem cachorro gigante certo? então as pessoas estão proporcionais são pessoas normais que por sua vez estão escaladas para cima para aparecerem de uma forma mais legal nas pinturas que são exibidas agora muitas lendas sejam parte da mitologia ou da religião são indistinguíveis o que isso quer dizer? quer dizer que elas não trazem uma corredição lógica que os elementos ou são possíveis ou são impossíveis mas é justamente essa impossibilidade que torna a lenda uma lenda e ainda assim é impossível checar essas lendas que a gente não consegue voltar no tempo para saber eu falei muito disso no vídeo sobre 7 além esse tipo de lenda a gente chama de relato indistinguível da ficção e da realidade são relatos que como o nome diz não dá para distinguir entre um e outro a bíblia tem passagens que são relatos indistinguíveis você pode considerar a bíblia um livro sagrado muita gente faz isso você pode considerar que a bíblia é literal ou seja tudo que está lá aconteceu exatamente como está lá nem todo mundo que considera a bíblia como um livro sagrado faz isso e esse é o direito se então você pode concluir que se tem gigante descrito lá então o gigante existiu agora escolher essa interpretação depende da fé e não de um raciocínio que é composto de premissas e conclusões então você não vai achar essa interpretação nesse vídeo aqui acho que você já percebeu para todos os efeitos aqui a bíblia traz relatos indistinguíveis que até que se prove o contrário são melhores explicados não porque os gigantes existiram mas sim porque os humanos criaram lendas envolvendo gigantes e como todo outro lugar colocaram essas lendas também na bíblia nem tudo vem portanto da mitologia da ficção ou da religião um relato indistinguível que surgiu na internet é o gigante de Kandahar esse gigante teria sido morto pelos militares americanos do Afeganistão que foram enviados para investigar um pelotão que desapareceu encontraram um gigante ruivo com entre 3 e 65 a quase 75 metros seis dedos nas mãos dos pés e duas fileiras de dentes em combate o gigante empalou um soldado chamado Den com uma lança e só veio a sucumbir depois de 30 segundos de fogo ininterrupto o gigante foi levado de helicóptero jamais foi visto novamente e os soldados assinaram aquele non-disclosure agreement contrato de não divulgação que os proibia de publicar qualquer coisa a respeito do que aconteceu aqui a gente tem algumas ilustrações do evento a história foi divulgada pela primeira vez por um cara chamado Elias Marzulli aqui a gente tem os livros do Elias Marzulli olha só na trilha dos Neflin híbridos Neflin e aqui tem um feto com asa ok a jogada de xadrez a partida de xadrez cósmica counter move como os Neflin voltaram depois do dilúvio na trilha dos Neflin e o próximo é ok o próximo não dá pra gente ler inteiro então ele é um autor que trabalha com OVNI com Neflin com gigante com coisas do gênero ele supostamente teve acesso a uma fonte secreta mas ele não provou que teve acesso a uma fonte secreta o Pentágono negou a história foi contatado e negou e as buscas falharam em encontrar pessoas chamadas Den que morreram no Afeganistão nessas condições mas tem quem fala ah negar essa história é exatamente o que alguém que esconde um gigante de 5 metros faria sim mas também exatamente o que alguém que não esconde um gigante de 5 metros faria se perguntar para um assassino se ele matou provavelmente ele vai falar que não se perguntar para um inocente se ele matou provavelmente ele também vai falar que não então essa pergunta não serve pra nada porque ambas as fontes vão negar em última instância relato indistinguível ainda assim tem algumas incongruências um pelotão não desaparece no Afeganistão no Afeganistão a tática era mandar múltiplos pelotões que ajudavam uns aos outros então se algum pelotão estivesse em apuros os outros estariam monitorando e saberiam por que não seria a gente mandou uma galera e a galera não voltou além disso o narrador da história deveria ser militar mas ele usa os termos task force e squad como se fossem equivalentes quando na verdade eles não são nem todos os relatos são de fato indistinguíveis a gente tem o Abram Lincoln que teria mencionado ossos gigantes encontrados nos montes ao redor do país e o History transforma isso em evidência de gigantes mas a gente sabe que o Abram Lincoln provavelmente estava falando da megafauna americana de mamute de preguiça gigante de denotério e assim por diante e não portanto de gigantes humanos e a Smithsonian será que a Smithsonian admitiu ter destruído a evidência de gigantes não essa é uma notícia falsa muito compartilhada mas isso veio de um artigo de um portal chamado World News Daily Reports é bem parecido com o Weekly World News eu até só falei de um efeito Mandela em que eu achava que era o Weekly World News que tinha feito essa publicação e esse aqui é um portal satírico esse aqui é um portal que posta notícias falsas de propósito porque isso é engraçado então vamos dar uma olhada aqui na descrição a descrição diz que é um jornal americano judeu sionista baseado em Tel Aviv dedicado em cobrir arqueologia bíblica e outros mistérios ao redor do mundo a nossa equipe é composta de jornalistas que ganharam prêmios cristãos, muçulmanos e judeus agentes aposentados do Mossad e veteranos das forças armadas israelitas nós estamos em Tel Aviv desde 88 e publicamos mais de 200 mil cópias do Daily Report todos os dias 200 mil cópias todo dia é um valor bem grande e até onde eu sei o Daily Report sequer tem uma versão impressa é só uma versão digital entre outras notícias satíricas do perfil vamos ler algumas aqui para você ter uma ideia do naipe da situação um procedimento médico experimental revive homem que foi atropelado por um caminhão de 18 rodas depois de 21 dias tem aqui o cara todo esculhambado Buda comia crianças Maomé era casado com um camelo de acordo com um livro cristão um ator pornô de Hong Kong é o primeiro homem a receber um pênis de cavalo em um transplante caçadores canadenses atiram em um mosquito de 20 kg vai longe que FBI apreende 30 mil pênis durante uma raid que seria uma busca e apreensão na casa de um funcionário do necrotério funcionário do necrotério queimado cremado por acidente enquanto dorme casal hospitalizado depois que o homem prende a cabeça na vagina da sua esposa enfim se você quer ir vem aqui no World News Daily Report aqui você vai ter uma fonte de notícias falsas isenta de verdade se você quer fazer qualquer outra coisa esse portal não serve porque esse é um portal satírico de notícias falsas e será que a estrutura humana vem diminuindo ao longo dos tempos um argumento comum é que os humanos tendiam a ser mais altos do passado e portanto uma regressão linear levaria a conclusão que gigantes existiram é regressão linear você pode aplicar em coisas que são lineares então se o Palmeiras faz dois gols em dez minutos o que acontece com frequência e eu vejo com frequência não veria tanto se eu torcesse para o Santos por exemplo você não pode concluir que o Palmeiras portanto vai fazer dezoito gols nos noventa minutos porque a relação não é linear é a mesma coisa aqui mesmo que tivesse um decaimento na estatura humana ao longo do tempo você não poderia concluir que esse decaimento é linear sem antes checar se ele é linear e daí extrapolar dizendo que tinha um gigante mas isso é mentira o registro fóssil permite obter uma boa noção da variação de altura humana e a verdade que caiu mas caiu do que caiu de 1,80 caiu de 1,80 na época que os humanos eram caçadores coletores até pouco mais de 1,60 na época que os humanos se tornaram sedentários agrícolas e assim por diante passaram a viver em cidades ou protocidades aí a gente tem algumas variações ao longo da história uma queda e depois um pico esse pico surge bem depois da revolução industrial na verdade surge com a industrialização e com a globalização especialmente a industrialização dos países menos desenvolvidos isso tem a ver mesmo com o acesso a proteínas o acesso a mais nutrientes a uma alimentação melhor então não a estatura humana não vem diminuindo gradativamente e portanto haviam gigantes no passado você não pode fazer essa conclusão porque ela está baseada em duas premissas falsas se a gente pode concluir que ao passo que pessoas com estaturas acima da média sempre existiram devido ao gigantismo e sempre foram exceções não tem evidência de que pessoas com mais de 3 metros em um limite bem liberal tenham existido uma vez que as evidências que são apresentadas até agora sempre são melhores explicadas por fatores mundanos mais especificamente a gente categoriza essas evidências é verdade que gigantes estão presentes em várias mitologias ao redor do mundo mas esse é um conceito muito simples que pode ter sido influenciado por dois outros elementos ossos de megafauna são muito frequentemente encontrados e erroneamente chamados de ossos de gigantes isso ocorreu na antiguidade ocorreu no século passado ocorre no presente pessoas com gigantismo atingem uma altura considerável e certamente motivam a imaginação tem ainda uma série de evidências que a gente refutou então relatos sobre pessoas testemunhando ossos de gigantes são ossos de megafauna ou exposições forjadas múltiplas imagens de gigantes vivos são montagem a gente já mostrou outros casos são esculturas algumas óbvias outras nem tanto outros são múmias falsas outras são imagens de gigantes vivos em montanhas que são pessoas em pilhas de cascalho objetos comuns ou montagens outras situações aqui nós temos humanos que produzem objetos grandes em múltiplas situações o mesmo vale para a construção megalítica e para construções grandes isso está documentado pegadas são para a idolia isso geralmente nem ocorre em rochas sedimentares que é onde elas deveriam ocorrer uma minoria escultura artes antigas são reflexos da mitologia ou são representação hierárquica e relatos indistinguíveis são indistinguíveis não dá para a gente dizer nada ademais as benfissúnias jamais destruí evidência de gigante e a estatura média não tem diminuído valeu para você que assistiu o vídeo que ficou bem grande e para a gente se ver fala não tem mais